E hoje eu vou falar do Deception, Mordor, 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 é, é Deception, é, Hong Kong e Mordor, vai derreter um anel lá né o desgraçado. Esse vídeo é um oferecimento Across the Board. E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes vamos ver os recados rápidos. Galera, tá chegando a diversão offline. Dia 22 e 23 no centro de convenções Sul América na Cidade Nova no Rio de Janeiro. Colado no metrô Estácio. Se você gosta de jogos tabuleiros, seu lugar é lá. E o Aftermath ainda tem um ingresso pra sortear. E as ações promocionais estão rolando lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue, corre lá e procura por Aftermath e BG e segue a gente. Tá rolando umas perguntas e a primeira pessoa que responder a pergunta corretamente e for vir pro evento, participa do sorteio. Então não vai perder essa oportunidade de ir no sábado dia 22 na faixa. E quinta-feira agora vai ter mais um Conselhos Lúdicos e você pode mandar sua pergunta por direct messages lá no Instagram. Pode botar aqui nos comentários também, mas é mais fácil eu ver por lá. Chega de papo e vamos pro jogo de hoje. Eu vou falar do Deception Murdered in Hong Kong. Lançado no Brasil pela Cross The Board, essa nova editora que tá surgindo no mercado. Do designer Tobey Hu. É um jogo que vai de 4 até 12 jogadores. E cada partida ali vai levar no máximo 20 minutos. E as mecânicas são... Jogo em equipe, ele é cooperativo. E narração de história. Qual é a pegada do Deception? Os jogadores vão se dividir entre investigadores, perito criminal e o assassino. E obviamente os investigadores vão ter que, com a ajuda do perito criminal, descobrir como foi o assassinato cometido pelo assassino. Claro. Isso se dá através de provas na mesa e de informações que o perito criminal vai passando pra você. Super me identifiquei com esse jogo. Vamos pro bloco 2 onde eu mostro as regras e mostro os componentes. Depois eu volto com as considerações finais. A primeira coisa que você faz no jogo é distribuir qual vai ser a role, qual vai ser o papel de cada jogador na mesa. Vão ter os investigadores, o cientista forense, que é o perito criminal, o assassino, o cúmplice e a testemunha. Sendo que esses dois vão ser uma variável do jogo. E junto com cada papel que você recebe, você vai receber o distintivo. E isso aqui é uma das partes mais bacanas do jogo que eu vou explicar lá no final. Cada jogador também recebe 4 cartas de pistas. E também vão receber 4 cartas de meios de crime. Que é como esse crime foi executado. Ele foi executado com uma corrente metálica, uma serra elétrica, uma tijolada na cabeça, ou com ácido sulfúrico. E são essas cartas que o assassino vai utilizar pra definir como foi feito o assassinato. Então depois disso, o perito criminal manda todo mundo fechar os olhos e manda abrir o assassino e o cúmplice caso tenha. O assassino deve escolher uma carta de pista e uma carta de meios de crime que pertence a ele. E através das dicas que o perito criminal for dar, os investigadores vão ter que descobrir quais são essas cartas pra apontar quem foi o assassino. Depois que todos abrem os olhos, o perito criminal vai ter na mesa uma causa da morte e um marcador de local do crime. Ele vai marcar nesses tiles o que mais se aproxima dos dois itens escolhidos pelo assassino. Então vamos supor que o assassino tenha escolhido ácido sulfúrico e capacete. O perito vai ter que escolher aqui na causa da morte uma opção que mais se aproxime desses dois objetos. Então por exemplo, a causa da morte foi um ferimento grave? Houve perda de sangue? Foi uma doença? Envenenamento? Ou um acidente? O perito vai pegar esse pitoco e vai colocar aí em cima pra dar dicas pros investigadores. A mesma coisa vai ser no local do crime. Você vai escolher uma dessas opções que mais se aproximem das cartas escolhidas. Depois dessa rodada inicial, o perito criminal vai pegar quatro tiles randômicos de uma pilha gigantesca. E cada tile desse tem características diferentes, que podem ajudar o perito ou não. Então por exemplo, essa aqui é a personalidade do bandido. Ele foi arrogante, desprezível, furioso, ganancioso, energético, psicótico. Um cara que mata com ácido sulfúrico geralmente é psicótico, então eu colocaria aqui. A outra seria o dia do crime. Dia de semana, fim de semana, primavera, verão, outono, inverno. Vai que ele escolhesse uma luva ao invés de um capacete, ficaria mais fácil falar que era no inverno. E dessa maneira você vai tentando ajudar os investigadores. O bacana é que você pode substituir essas fichas por outras do monte. E isso pode te ajudar a informar melhor. Se em três rodadas os jogadores não conseguirem descobrir quem é um assassino, o jogo acaba. Mas qual é a parte maneira disso tudo? Cada jogador tem esse distintivo. Então quando você acusa alguém, você perde esse distintivo. Se você errar, você não pode acusar mais ninguém durante a partida. Mas pode continuar ajudando na investigação. E isso é legal que afasta o alpha player. O cara não vai ficar chutando toda hora quem é quem, porque ele só pode fazer isso uma vez. E lembrando que o assassino e o cúmplice estão ali escondidos no meio dos investigadores. Eles podem continuar fazendo coisas pra piranhar na hora de definir quais foram as cartas escolhidas. E isso deixa o jogo legal. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Deception pela primeira vez? Jogue com o maior número de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas na mesa, mais bacana vai ser o jogo. Ele é um party game, lembre-se disso. E só use a opção de testemunho e de cúmplice depois de jogar algumas partidas. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota pra ele é 7.8. Que já é maior do que muito party game que eu já falei aqui no canal. E por que disso? Deception, ele junta o melhor de vários party games que você conhece. Ele tem um pouco de Resistance, um pouco de Mysterium e um pouco de Codenames. Mas o que me chamou a atenção do Deception é o esquema das fichas que você abre e o lance do distintivo. Isso aqui é fundamental. Porque em jogos cooperativos é muito fácil acontecer de ter um alpha player. O cara que já jogou mais vezes e já tem mais ou menos a manha e vai comandar o jogo. Já aconteceu isso comigo e Resistance várias vezes. O cara que já tem a manha e fica cantando pra quem você tem que distribuir ali as ações. Eu acho isso bem ruim. E no Deception, isso morre. Se o cara for o alpha player e chutar, ele não pode chutar mais durante a partida. Cabe a você definir quem você acha que é o assassino e chutar do jeito que você quiser. Então, alpha player, um abraço. E o fato de ser um jogo que é mais próximo do nosso dia a dia, né? Não é de fantasia, nem de ficção. É uma coisa bem próxima do mundo real. Me deixou mais animado com ele. Tanto que a gente jogou quatro partidas direto. Obviamente, a primeira a gente jogou errado, mas as outras três a gente jogou certinho. Pra mim, o único ponto negativo do Deception é que ele depende absurdamente da mesa. Assim como todo outro party game, né? Não adianta jogar cup se as pessoas ficarem só falando o que é, o que não é. E não ter a galera entrando no mundinho. Das quatro partidas que eu joguei, em uma tinha um cara que era só preocupado em ganhar, em otimizar jogadas e por aí vai. Foi uma péssima experiência. Mas aí o cara foi embora. E quem ficou na mesa tava se preocupado só em rir, zoar e se divertir. Aí o jogo brilhou. Então só leva a Deception pra mesa se a galera tiver a fim de se divertir. Se quiser jogar pra ganhar, meu amigo, quiser fazer várias jogadas mirabolantes, vai procurar outro jogo. Então se você quer, em um jogo só, um monte de party games bacana juntos, Deception é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, onde vai ficando por aqui? Não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, AftermathBG. Galera da Cross The Board, muito obrigado por ter enviado o jogo. Dia 22 e 23 de setembro, o Diversal Offline aqui no Rio de Janeiro não vai ficar de fora. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!